Nós estamos todos aqui na casa, estamos assim, completamente desesperados. A Virginia, a repórter, ela tá morta, ela morreu. Nós não sabemos quem fez isso, mas na nossa cabeça foi um invasor. Quando você chegou, que os dois aqui eu consigo fazer algumas perguntas. Aconteceu o seguinte, a gente tava conversando na cozinha e a gente ouviu um barulho. E na hora a gente já ficou assustado, quando a gente chegou ali, exatamente ali naquele lugar da escada, tinha o corpo da Virginia. Se você estiver falando a verdade, a verdade vai aparecer, então fica tranquilo. Eu li pra ela e falo com ela, fora que ela é bem gata. Alô? 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 Estela? Isso, quem é? É o Rezende. Você me passou o seu telefone, o seu cartão. Ah, oi, 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 tudo bem? Tudo, e você? Também. Então, eu tô com algumas dúvidas sobre... Ah, esse processo todo, essas coisas todas que aconteceram. Tá, como eu posso te ajudar? Eu não queria falar por telefone, sabe? Não sei se você pode, sei lá, fazer alguma coisa agora à noite pra daí eu poder te falar as coisas que eu tenho na cabeça. Não era bom que a gente fosse visto, mas pode ser. Pode ser? Acho que pode. Tá, então... Eu passo aí te pegar, pode ser? Qual que é o endereço? Eu te mando por mensagem. Tá bom. Tá. Tá bom. Tchau. Tchau, beijo. Beijo. Fufufufufu. Hehehe. Tá chegando. Né? Mas, Rezende. Sério que a gente vai ter que ficar aqui de novo? Eu gosto de ficar aqui com você, mas... Eu já te falei algumas outras vezes que eu fico meio sem graça de ficar com os meninos que moram aqui, sabe? Só eu de mulher. Ah, mas eu vou fazer o quê? Aqui é minha casa. É... Tipo... Eles também moram comigo. É, eu sei, eu sei. Mas eu fico com vergonha às vezes. Sei lá. Ai, não sei como falar. É... O quê? Pode parecer coisa da minha cabeça, mas... Eu... Esses dias eu tava na piscina e... Sei lá. Eu achei que o Adriano tava... Olhando da sacada. Depois ele desceu e veio trocar ideia comigo. O quê? É tudo muito estranho pra mim, sabe? Porque, meu... O Adriano? É. Ele fez isso? Uhum. E por que você me falou na hora? Ah, porque eu vou... Você é que chega causando intriga entre os amigos. Tipo... Pra mim é complicado. Igual eu falei, pode até ser coisa na minha cabeça, mas... Depois desse dia, toda vez que eu chego, sei lá. Quando ele olha pra mim, eu já acho que ele tá olhando diferente, sabe? E aí não é só ele. Ainda tem, né, os outros meninos que sempre estão aqui. Eu fico meio sem graça, sabe? Às vezes, sei lá, hoje a gente pode fazer alguma coisa que não seja aqui. Tentar ficar um pouco aqui, um pouco fora da casa, não sei. Tá, a gente pode fazer o seguinte. A gente fica aqui hoje só. Eu tenho quase certeza que não vai acontecer nada. Mas se acontecer alguma coisa, tá. A gente nunca mais vem pra cá, mas... A gente já tá aqui. Tipo... A gente fica aqui amanhã, depois a gente faz outras coisas. Pode ser? Tá bom, tá bom. É porque eu também preciso gravar um vídeo, urgente. Não, eu entendo. Tá? Uhum. Fala, galera, beleza? Sou o Rezende e tô aqui com o Adriano. E aí, sou eu, Adriano. Bom, gente, o que que acontece? Eu tô trazendo um vídeo pra vocês hoje que vai ser uma mistura de atualizações, né? Porque a gente tá sem postar aí faz alguns dias. E também a gente vai trazer um negócio muito legal no final do vídeo. Então, fica ligado. Mas, enfim. Eu sei que tem muita gente que acompanha o meu canal por causa das coisas que estão acontecendo aqui na minha casa. Eu sei disso. Ah, o lance do invasor, de todas essas coisas e tal. Enfim. Então, eu devo algumas atualizações pra vocês. Eu tô sem postar alguns vídeos nesses dias aí porque não tá acontecendo nada. Entendeu? O cara não tá mais aparecendo. Graças a Deus. Já faz umas duas semanas, uma semana e meia que ele não aparece. Então, não teria muito o que eu postar sobre isso. Se eu postasse, seria alguma coisa, tipo, não teria sentido. Não, uma coisa meio aleatória. Exatamente. Outra coisa, eu tô quase namorando. Eu tô ficando... Você tá namorando, hein? Não quer sumir. Ai, garanha. Tô ficando, mas tipo assim, eu não posso... Falar ainda quem é, não posso mostrar e tal. Porque, sei lá, né? É estranho, né? Tipo assim... Não sei. Tu tá com vergonha de contar pro povo, fala a verdade. Não, eu acho que não. É porque ele tem medo de relacionamento sério, entendeu? Não, é porque eu não acho legal esse tipo de coisa. É? Entendeu? De ficar se expondo e tal, bastante. Ainda mais com as coisas que estão acontecendo aqui. É, pensando pra esse lado é isso mesmo. Entendeu? Então, o cara não tá vindo mais. Mas as coisas foram se assentando também a respeito lá da Virgínia. A gente se livrou, né? Ai, graças a Deus não mudou nada. A gente se livrou da acusação. A gente se livrou do que poderia ser uma prova. A gente se livrou disso tudo, ainda bem. Então, a gente tá tranquilo em relação a tudo isso. A nossa vida tá ainda bem. Tá encaminhando, tá indo bem. Tá encaminhando tranquilamente. Mas agora que essas atualizações já foram faladas, chegou o momento de eu explicar pra vocês o que a gente vai fazer hoje, mano. Nossa, vai fazer uma coisa revolucionária. Nunca ninguém fez isso. Cara, eu tava vendo alguns vídeos de um cara, um cara da gringa lá. Chama Resident Evil. É mesmo? Juro, juro, juro. Ele é gringo? Ele é gringo, ele é gringo. Entendi. Mano, o cara é muito louco, velho. O que ele fez? Ele é gringo, ele pintou a piscina de corante. É mesmo? Eu achava que ninguém tinha feito isso até hoje. Juro, maluquice, velho. Maluquice. Então, eu peguei a ideia desse Resident Evil aí. E aí, velho, a gente vai pintar a nossa piscina de corante. Tá? Então, vai ficar muito doido, mano. Então, cara, faz o seguinte, pega o corante lá pra... Tu cortei? Pega lá corante pra gente lá. Não vai nem precisar cortar. Aí você pega a corante, a gente vai continuar. Tá bom, então. Vai pegar um. Vai ficar massa essa piscina, hein? Nossa, vai ficar muito louco, velho. Vai ficar muito louco. Gigante. Mas tem muito corante aí? Cara, a gente pegou, acho que uns 100 corantes. 100 corantes? É, eu acho que vai ser o suficiente. Esse Resident Evil aí, ele... Ele usou numa piscina menor, entendeu? Mas ficou massa. Ficou massiste? Tá desligando? O que é isso? Ah, não. É o meu alarme. É o anticoncepcional. Tá zoando. Não, brincadeira. Não, alarme que eu coloco aqui. Ah, entendi. Mas... Deixa eu dar uma visita pra galera. Vai lá, vem aqui. Vai lá. Gente, o Adriano foi pegar os corantes. Já já a gente vai ter os corantes aqui. A gente vai lotar essa piscina de corantes. E vai ser muito, muito louco, mano. Sério. Vai deixando o like aí. Arrebenta de like. Arrebenta. Aí. Nossa, se alguém vai produzir o corante? Nossa, nossa. Tá com preguiça hoje, parece. É? Ah, não sei. Tá demorando, né? Não vai. Nossa. Musqueitaiada, hein? É, velho. Nossa, velho. Que isso? Que demora? Não tava ali o corante? É. Onde que ele foi, mano? Você vai comprar mais corante? Não, não precisa. Vamos lá, velho. Vamos lá procurar ele. Pelo amor de Deus, mano. Nem pegar o corante que o cara tá pegando. Onde é que ele tá, velho? Tá lá fora, não? Adriano. O que ele não vai, tá, né? Não, eu não sei. Será que ele saiu? Ele deve ter saído. Não, vai sair pra quê, gente? Tinha os corantes aqui. Mas nem se sabe, velho. Não. Ele sabia? Sabia. Olha aí pra ele onde tava. Adriano. Mano. O cara evaporou, como assim? O cara sumiu o duro, velho. O seu poto tá lá em cima, então. Mas o que ele já usou? Pedro, cadê a Estela? Ué, ela tava aqui na sala, não tava? Ué, eu não sei onde ela tava. Eu falei pra ela que ia gravar o vídeo de você. De qualquer forma. Adriano? Não? Aqui não. Ah, tá vendo o corte dele, né? É, se você quiser estourar pra entrar na piscina. Mas nem sombra dele aqui, gente. Não tá no banheiro? Ush. Ué. Eu tenho um quarto, velho. Que estranho, velho. Que estranho, velho. Mano. O que é isso? O que é isso que eu te falei, Rezeite? Eu te falei, você que não acreditou. O que você tá fazendo aqui? Nada. Ele... Mano, o que você tá fazendo aqui? 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 Não par�! O que você tá fazendo aqui? Tchau.